Vamos falar da Maratona da Solidariedade. As doações que chegam aqui na nossa NDTV já estão sendo entregues para quem mais necessita. E algumas entidades foram beneficiadas. Dá uma olhada. Além do público, empresários também têm contribuído para a Maratona da Solidariedade, como a empresa Ascensos, que doou 150 cestas básicas, mais de duas toneladas de alimentos que foram destinados para entidades filantrópicas de Joinville e região, como a Fazenda da Esperança. É um momento muito importante. A Fazenda da Esperança hoje acolhe muitas pessoas vulneráveis, moradores de rua. E assim, a gente vive muito da providência de Deus. Então, por exemplo, nesse momento lá, a gente está com a dispensa um pouco precisando mesmo. Então, vem muitíssima boa hora. A gente já estava vendo de onde buscar fundos para fazer uma compra. E realmente vem muito boa hora porque vem essa necessidade. O Lar Renascer também foi contemplado. A entidade, administrada pelas irmãs carmelitas, acolhe gestantes em situação de vulnerabilidade. A doação chegou em boa hora. E esse ano realmente foi um ano um pouco diferente. As doações foram bem menores, até o mês de abril. E quando a menina me ligou e falou que tinha essa doação para a instituição, então assim, foi muito importante. Faz uma diferença muito grande. A gente agradece muito a cada um, as pessoas que doaram, assim que Deus possa abençoá-los e recompensá-los. 30 cestas foram destinadas para cada instituição. Entre elas, a comunidade indígena Piraí, Casa Menino Jesus e a Associação de Rádio Operadores de Joinville. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque quando a gente recebe a cesta básica pronta, a gente tem um pouco mais de celeridade no processo. É mais rápido, mais ágil, a gente já destina para as famílias. E não tem aquele trabalho de ter que identificar todos os alimentos e montar a cesta básica a partir do zero. Porque quando a gente recebe os alimentos avulso, acontece de a gente, ah, está faltando ainda feijão, está faltando algum item. Então a gente tem que correr atrás daquele item. Então quando ela vem pronta, facilita. Em contrapartida, normalmente também é esse número de doações avulsas que nos ajudam a chegar nos números e alcançar todas as famílias que estão passando por necessidade.